Isso é aniversário dele, Insane DJ, Jenny Amorim, MC Negolável, MC Aziz e os DJs que botam pra saco de negão Não prometi que ia dar certo mesmo assim você acreditou Johnny, Johnny Amorim Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Se tu parar e tocar eu paro também Padam, padam, padam Agora usa o Climatizações Meu parceiro Romário, aquele abraço pra você Que hidraçalinha central, Alokadu Cumpriu um abraço pra você, meu parceiro Rafael Quando você sai de casa eu fico sem dormir Quem tá muito doido aí? Quando lembrar das letras, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Descei com caneta, nós dois na perrigueta Vermelho sangue e eu te trouxe você E aí, Marquinhos, bora filha Na marcha lenta, a vida sempre acelerada Eu fico só quando ela bora e a gente namora Pode vir, pode vir, pode vir Uma porta pra tremer Mostra a nova lenta, o curso é aniversário do Insane, BJ Sacuzine balançando, botando pra sacudir Johnny Amorim, botando pra sacudir Chamo, 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 sacudindo Vamo, vamo, vamo balançando Bora, 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 meu DJ Tamo com, mano Let's go Fala, meu parceiro Eduardo Ribeiro Fala, meu parceiro Eduardo Ribeiro